Olá, eu sou o Mac, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Hollow Knight. E eu tenho péssimas notícias, eu estou perdido, porque depois do último episódio eu não pude jogar mais. E eu achei que, pô, eu fosse sair do jogo eu ia voltar num banco de um local que eu conhecia, porém... Eu voltei no banco dessa área que eu não tenho mapa, então eu não faço a menor ideia de onde eu estou. E o nosso amigo Quirrell não pode ajudar a gente. Então, o objetivo de hoje vai ser nos encontrarmos, né, de repente voltar para uma das áreas que a gente conhece. Por falar nisso, a gente habilitou esse item do Black Egg Temple, e eu gostaria de checar lá para ver o que tem. Porém, a gente está perdido. Tá, eu vou tentar mover para a esquerda e para cima, para ver se a gente consegue voltar para a zona verde. Foi mais fácil do que eu imaginei. Eu não lembro de ter sido fácil assim no último episódio. Então, exatamente. Eu vou tentar ir para cima e para a esquerda para ver se a gente acha o caminho de volta. Não parece que a gente está muito longe. Talvez seja por aqui mesmo. Alguma coisa para cá? Não. Ai, os pássaros que explodem. Não. Dá licença, galera. Eu só quero paz. E um pouco de Gil. Tá, eu lembro que a gente não veio daqui. Isso eu tenho certeza. Então, a gente deve ter vindo por aqui. Ah, é aqui. Ok, então eu já sei onde eu estou. E eu sei que o mapa dessa região, ele fica perto da entrada. Então, eu vou dar uma olhada nessa área aqui de novo. Talvez um ou outro mapa para o lado, não sei. Não tem como subir aqui. Para cá não tem nada. Talvez seja... Nessa área aqui em cima, né? Então, eu não vou ficar... Eu não vou muito longe daqui. Porque eu quero voltar para... Para uma das partes que a gente conhece. Ah, aqui está fechado. Então, talvez seja realmente por aqui. Mas eu tenho que dar a volta. Não, então... Então, vamos sair dessa área que a gente não tem o mapa. E vamos tentar fazer outras coisas. Não, mas peraí. Está fechado? Se não tiver saída por aqui... Ferrou. Ah, não acredito. Não tem saída. Ah, isso aqui treme. Mas eu não consigo derrubar ainda. Pô, então a gente não pode voltar? Eu tinha me esquecido dessa estátua que tinha fechado atrás de mim. Agora eu realmente me lembrei que eu não tinha como voltar. Vixe, então a gente vai ter que arrumar um jeito de sair por aqui. Significa que talvez esse seja o segundo episódio que eu fique perdido. Aqui não tem como a gente passar. Caramba, e agora? Provavelmente alguém que esteja assistindo sabe para onde eu tenho que ir. O único problema é que eu gravo essa série um pouco adiantada. Então, no momento que você está vendo esse episódio, eu provavelmente já estou alguns episódios à frente. Então, ou eu realmente fiquei preso aqui, tipo, 5, 6 episódios. E aí você pode comentar para me ajudar. Ou então, eu já passei dessa parte. Tá, aqui foi de onde a gente veio. E não tem como eu ir para a direita. Então, para cá é o único caminho. Já que a gente está perdido, pelo menos vamos farmar um Geo aí, né? Deixa eu passar para cá primeiro. Que eu quero olhar todos os... Todos os cantos dessa vez. Nossa! Caramba, tinha... Ok. Tá, então tem dois caminhos. Para a esquerda e para a direita. Cara, é muito ruim isso. Fiquei perdido no lugar por mais de um episódio. Tem uma plataforma ali em cima. Não tem como eu chegar lá, porém... Deixa eu ir com calma aqui, que eu estou só com duas vidas. Bem melhor assim. Mas eu já vim para esse lado, não já? Tenho certeza. Eu me lembro dessas... Dessas áreas... Com água. Eu devia ter visto o último episódio. Antes de ter gravado esse. Mas não tem problema. Eu acho que parte do... Da diversão de jogar os Metroidvani assim... É exatamente... Explorar as áreas. Então... Não tem problema. A gente vai achar o nosso caminho. Tá, tem um buraco para a chave. Mas a gente não pode fazer nada ali. É, eu me lembro dessa área. Foi aqui que a gente falou com a Ornette. Aí para cá estava tudo fechado. Lá não tem como a gente subir. Espera aí. Eu sei que dava para matar o cidadão que fica aparecendo aqui. Não dá para quebrar a porta com o poder. Para lá também não dá para ir. Tá, então... Eu vim lá de cima. E eu vim... Eu vim tudo para a direita. E por enquanto está dando... Numa área sem saída. Aqui também está fechado. Caramba, está tudo fechado. Aquela plataforma. Não sei como chegar. Tá, então eu vim daqui e fui para a direita. Não tem saída. Vamos para a esquerda. Tem um cidadão ali. Obrigado, viu cidadão. Ah, ele caiu lá embaixo. Trouxa. Tá, deixa eu recuperar aqui. Vamos continuar. Ah, eu lembro dessa parte. Que tinha essas espadas. Eu acho que também é uma área sem saída. Sim, tinha o ferreiro aqui. Será que eu tenho que aprimorar a minha arma para depois quebrar uma das portas? Ah, Ranjo's Danger. Tá apagado 250. Vamos experimentar aqui. Juncha. Aham, o reforjamento está completo. Você vai descobrir que ela está muito mais forte do que costumava ser. E agora a gente pode testar a nossa arma nova, né? Será que agora a gente quebra a parede? Seria da hora. Porque, como eu falei, a gente desceu lá de cima e eu andei para a direita. Não tinha para onde ir. Tudo fechado. E agora eu vim para a esquerda e também não tinha para onde ir. Caramba, eu caí lá de cima. Deu para matar o bicho com um golpe? Pera, vamos tentar com o cidadão aqui. Toma um. Toma dois. Toma três. Toma quatro. Eu acho que diminuiu um hit. Não sei se tem diferença. Será que eu tinha que equipar? Aham, tá. Sim, definitivamente essa espada é nova. Que antes ficava meio que um buraco aqui, né? Então é a espada, entre aspas, melhorada. Ah, dá para a gente escalar aqui, eu acho. E aqui eu acho que eu não tinha ido, hein? É, não dá para subir. É, não dá para subir, eu acho. Não dá. E para cima também não tem nada. Ok, a única esperança é que a nossa espada nova consiga quebrar alguma coisa. Eu vou para cá de novo? Será que eu consigo bater ali? Não. Vamos ver se eu consigo quebrar alguma coisa. Vamos ver se eu consigo quebrar alguma coisa. Ok, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Eu não acho que vai quebrar. Aqui não dá para a gente... Atacar essa área. Talvez a gente consiga quebrar... Aquela parte do chão que fica... Meio que tremendo quando a gente está em cima, né? Como se o chão fosse mais fraco, só que... Ao mesmo tempo a gente não conseguia fazer nada. É, aqui eu não vou conseguir quebrar essa área. Eu vou tentar bastante só para ter certeza. Não rolou. Se não quebrou aquela porta, não vai quebrar as outras. Tinha um portão aqui para cima, né? Mas também nada acontece. Então, a única chance é se essa espada nova conseguir quebrar... Aquele chão... Que fica tremendo lá em cima. Perto da porta que trancou a gente nessa área. Ah, tem para cá, ó. Ah, aqui eu não tinha vindo. Caramba. Esse aqui voa. Mas morreu. Será que aqui é a saída? Não! Droga. Calma aí, amigo. Eu estou só tentando te matar em paz. Eu sei que o que eu acabei de dizer não faz o menor sentido, mas... É a verdade. Tá, isso aqui é completamente novo. Talvez seja por aqui. Ah. Ah. Isso foi fácil. Não quero cair não. Não quero cair não, pelo amor de Deus. Se eu cair aqui, eu tenho que dar uma maior volta. É aqui, hein, galera. É aqui. Só pode ser aqui. Porque aí a gente vai por cima daquela região que estava... Nossa senhora! Eu estava com a mão fora do controle. Ah, eu fui pegar o Gil. Atravessei por outro lado. Ok. Vamos curar aqui. Vamos continuar. Tem pra baixo. Tem um elevador novo. E fim do mapa. Eu vou pra baixo. Porque eu acho que aqui a gente vai conseguir abrir o portão. Exatamente. Este portão. E agora menos um. E tem uma área pra cá. Olha, uma loja. Procurando itens raros. Ele fala que ele pode ter alguns itens interessantes pra gente. Fala que vai fazer uma negociação justa. Mas a gente precisa dar uma relíquia pra ele. Então a gente não compra com Gil, né? A gente entrega objetos raros em troca de outros. Provavelmente. Ah, não. A gente... Ah, entendi. Eu li direito agora. A gente traz objetos raros pra ele. E ele compra da gente. Então ele dá Gil pra gente. Bom saber. Vamos subir aqui. Vamos continuar por essa área. Porque a gente tem que desbloquear um monte de... Portão fechado ainda, hein? Nossa, tá vindo o grandão lá atrás. Ai. Tem caminho pro outro lado? Não. Não. Gostei dessa mecânica de quando você ataca na hora certa. Você meio que bloqueia o golpe. Caramba, esse cara... Esse cara jogou um... Um javelin. Sei lá o que que é isso. Uma lança na minha cara. Tá, vamos pra cá. Nada aqui. Tem certeza? Deixa eu olhar de novo. É, nada aqui. Eu tô ouvindo o barulho daquelas minhoquinhas. Que a gente liberta. Ah, caramba. Eu caí aqui embaixo. Tá, pra cá era... Sim, portão fechado que a gente tem que dar a volta. Vamos dar a volta, então. Não. Caramba, me tirou duas vidas. Isso foi muita crueldade do jogo, velho. Ele tava disfarçado ali no teto. Esse é o cara do javelin. Ele atirou pra cima, trouxa. Aqui tá fechado, mas o... O interruptor tá aqui. Nada pra cá. Nada pra lá também. Então vamos continuar aqui. Descer pela parede com cuidado. Ah, é outro interruptor. Abrimos duas portas agora. A gente veio daqui, certo? Então vamos continuar pra cá. Ok, aqui dá pra gente descer. Não sei o certo pra onde. Vamos descer aqui. Tinha uma passagem ali. Duas passagens. Ah, tá fechado. Eu tenho que dar a volta. Ih, a gente tá descendo mais. Essa área eu já vi? Ok, agora eu tô meio perdido. Vamos subir. Tá, tem um portão pra... Não! Vem! Caramba, eu quero que esse trem suba. De novo. De novo. Tem aqui, ó. Explosivo! Ai! Eu ainda não sei se esse bicho explosivo... Se eu matar ele antes... Funciona? Ou se eu atacar ele, ele explode igual aconteceu ali. Porque eu não sei ao certo se ele me acertou ou se eu acertei ele. Tá, eu tenho que cair pro... Pra chamar o elevador de novo. Por favor, elevador. Eu quero subir. Obrigado! Ah, é muito ruim que a gente não pode... Ah! Se eu bater rápido, a gente vira a direção. Melhorou. Tá, já passei aqui. Aqui era outra área. Não! Não, não, não. E o que é isso? Um poder novo? Um ovo? Ok. Então agora a gente vai... Dar a volta ali por cima, né? Abrir esse portão. Não! Não! Por aqui, certo? Ah, tem mais caminho pra cá. Mas vamos descer primeiro e liberar ali. Porque é muito mais rápido subir por aqui, eu acho. Tá, e vamos explorar este lado. Ou não, né? Porque tem um portão. Volto depois. Pra cá... Só a parede. Ah, não. Tem mais pra cá. Eu já tô perdido. Não sei se eu vim daqui. Se eu vim lá de baixo. Ah, até a minhoquinha tá ali. Seja feliz, minhoquinha. Me ensina essa técnica de cavar a plataforma e chegar lá do outro lado do mundo. Opa, tem uma folha de papel aqui. Será que o cara do mapa tá... Opa! Errei. Vou falar em cara do mapa faz um... Caramba, tem mais. Não faço a menor ideia de onde eu estou. É, bem longe pra direita, né? Ok, o que que tem pra cá? Uma passagem. Vamos olhar pra cá primeiro. Que eu tenho a sensação que eu estou... No extremo direito dessa região, né? Talvez esse aqui seja o último mapa. Quebra tudo mesmo, Mac. Destrói. Ah, que beleza. Mais um bicho. E esse dispara... Esse teleporta. Toma. Pelo menos não é tão resistente. Vamos subir. Aqui tem mais um elevador. Soul Sanctum. Será que essa já é uma área diferente? Deixa eu ver pra cá primeiro. Ah, é muito ruim. Ficar andando em tantos locais assim sem... Caramba, é um bicho. E é um bicho diferente. Eu acho que isso aqui é uma nova área mesmo. É muito ruim ficar andando tanto tempo assim sem o mapa. Dá agonia. Eu quero saber onde eu estou. Ótimo. Portão fechado. Aqui tem mais um elevador. Nossa senhora. Vou esperar e vem pra cá. Vem pra cá, meu. Isso. 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 Sabe o que é? Eu vou voltar tudo. Porque eu não quero ficar numa nova área. Sendo que eu já estava perdido na outra. E tinha mais caminho pra lá. Era pra cá? Ou era pra baixo? Opa, eu estou ouvindo o cara do mapa. Então é por aqui mesmo. Não importa que seja uma nova área. É por aqui mesmo. Um slot pra uma chave. Opa, dá pra subir ali, hein? Peraí. Peraí, dá pra subir. Pera. Ahá. Mas tá fechado também. Ah, não acredito que eu não... Eu escuto o cara, mas eu não consigo chegar até ele. Eu preciso do mapa, meu amigo. Ah, muito triste isso. E agora? Como eu chego lá? Talvez se a gente continuar Por essa primeira área que a gente não conhece A gente consiga Por exemplo, a gente tá aqui A gente consiga vir pra esquerda Subir e vir pra direita onde ele tá, né? Porque Agora ele tá meio que acima da gente Caramba Eu achei que ele ia correr na minha direção Ele pulou pra cima Porque não tem como pular pra baixo Ahá Como eu disse Eu sabia E aí? O personagem que eu mais gosto nesse jogo Cornifer Passa o mapa pra cá 90, claro Muito bem E agora? Ok, basicamente Ele deu o mapa pra gente E a gente já Conhecia tudo, né? Falta só esse corredor pra esquerda E aquela área ali em cima Tem um banco ali Vamos pra lá Quem é você? Chamou a gente vagabundo Já não gostei Eu sou Zoe The Mighty Um cavaleiro De grande renome Aham Aham Tá Sim, eu já conheço Os guardas Já lutei contra vários Vambora Não lembro se a gente tinha chegado por aqui Por esse lado Eu acho que não A gente vai dar provavelmente um daqueles locais que Tava fechado Era essa a porta Então aqui a gente chegou Exatamente Então olha a volta que a gente teve que dar pra abrir essa área Malditos sejam Tá, eu quero um banco Lá pra cima mesmo Então vamos subir Subir Não Eu não quero lutar com dois ao mesmo tempo Num Num mapa de plataforma Ok, bem melhor assim Opa Opa, opa, opa Tá, vamos Subir Subir mais É Subir mais Mas não aqui Ali em cima Ok Pronto Não Tem que subir mais Por quê De quem foi a ideia de colocar espinhos Tem algo brilhando ali Peraí Vamos pegar De quem foi a ideia de colocar espinhos no telhado Jornal Talvez seja um dos itens raros lá Pra gente trocar por Gil Caramba Tô nervoso Tô nervoso O piso O piso tá aqui ainda O piso tá aqui ainda também Esse pulo não é muito fácil É aqui O transporte Junto com o banco Aê Tá, deixa eu só ver se o transporte É aqui mesmo 200 Tá bom Meio caro, né Mas Mas enfim Vou terminando esse episódio por aqui Muito obrigado por assistir E até a próxima Valeu